Vou colher minhas pimentas aí O amante da pimenta vai ficar com água na boca Olha aí, vou tirar agora Que a pimenta é o seguinte galera Não pode ficar muito tempo na árvore Depois de maduro, no pé ali Porque tira toda aí a força Da pimenta que joga para as outras Aí quando ela fica madurinha Já deve tirar, para não tomar a força Das outras que estão ali nascendo Vamos lá Vou começar aqui pela Olho de peixe Essa aqui não precisa de tesouro Pode tirar essas vermelhinhas aqui Já estão madurinhas Para não tirar a força das outras Que estão chegando Essas pequenas mesmo aqui Ou essas que estão florando Aí já vai saindo Dando A vez para as outras Está aqui O pratinho Ainda falta Tem um pouco Sai uma aqui As outras aqui Essa aqui Foi uma mistura de uma pimenta Que eu fiz E deu essa aqui Juro que eu não sei o nome Até achei que era Pimenta doce Mas A mistura da rabaneiro Com a pimenta doce Deu uma pimenta bastante Queimosa aqui galera Ali Vamos para cá Isso aqui é a murci Também não precisa de tesouro Vou mostrar uma coisa para vocês aí Não é legal na horta Mas quando a horta é orgânica Você pode deixar ela aí Mesmo gostando Então olhada nessa aqui Essa lagarta aqui Ela praticamente Pela toda Toda planta Você chega aqui Só faz arrancar a bichinha Joga no chão Que as formigas vão Saber o que fazer aí Quando a horta é orgânica Você tem que saber conviver aí Com todo tipo de inseto Porque se for tacar o veneno Nas suas plantas Não vai dar certo não Vamos lá para a outra Aqui é poderosa Trinidad Scorpio Moruga Essa sim Eu vou tirar com a tesoura Para não quebrar o galho Isso aqui são 2 milhões E 9 mil Escovilhos Na escala de Queimação aí Segunda pimenta Mais ardida do Mundo Olha aí Quando você vê uma pimenta Desse tipo aqui Toda enrugadinha Pode sair da frente Que o bicho vai pegar Para o teu lado Vamos tirar essa outra aqui Essa aqui galera Não é biquinho não Mas é muito parecido Com a biquinho Mas não é Biquinho arde um pouco Essa aqui Arde bastante Pode chegar bem pertinho Vamos tirar aqui Quem fez esse trabalho Aqui para mim Foi aquelas lagartas lá Que eu acabei de tirar E deixou ela peladinha Planta não fica bacana não Mas como eu não posso Botar nenhum tipo de Agrotóxico aqui Eu não gosto de fazer Galera não Tem um Vinagre de maçã Misturado lá Né Tabaco Mas eu não gosto não Eu gosto de ir assim mesmo A gente vai vivendo com Os insetos aí Com as pragas aí Não tem problema não São poucos A gente A gente dá conta delas Tirar aqui todas Que eu vou fazer Um molho de pimenta Que dura aí bastante tempo Olha aí Trindade as corpos moruga Tem essa aqui Que é uma mistura da rabaneiro Com a pimenta de cheiro Que ficou muito queimosa Tem uma outra aqui Que é a jalapa mexicana Ainda tá pequena Eu não vou nem tirar ela Porque a primeira remessa Eu já tirei É a Carolina Réper Mas só tem essa aqui ainda Então galera Só mais um vídeo Da horta do Samuca aí Hoje foi o dia De colher minhas pimentas Aí pras árvores Não sofrerem muito E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau galera